Olá, hoje eu queria conversar com você sobre essa ideia de focar nas soluções e não ficar focando nos problemas. Eu considero isso importante como uma atitude de vida normalmente, né? E isso no Feng Shui, que é o nosso assunto aqui do nosso canal, né? Vai ser bem importante. Porque o Feng Shui vai nos oferecer toda uma percepção mais profunda da vida e da influência do nosso meio, dos nossos espaços em relação ao ser humano, certo? Então ele vai expandir a nossa percepção, certo? E também nos oferecer várias ferramentas para solucionarmos esses problemas, certo? E só o fato de tomar consciência, por exemplo, que eu tenho algo na minha casa que pode me influenciar na minha dinâmica do trabalho, por exemplo, isso já é muito importante para mim ficar atento para desenvolver mais uma atitude, especificamente. Então o Feng Shui veio para acrescentar, para a gente ter mais consciência e poder sobre as circunstâncias, certo? Mas o que eu vejo? As pessoas... é muito comum, né? E até normal no início, quando a pessoa conhece o Feng Shui, essas pessoas ficam muito preocupadas, né? E com muito drama, assim... Nossa, a minha cama está virada para o lado errado e agora tem uma quina que está apontando... Então a pessoa começa a ver problema em tudo, certo? Então a vida fica mais ansiosa, com medo das coisas, certo? Então... Não... Nós simplesmente estamos tomando consciência de fatores que já existiam, então não tem drama. Se eu estou dormindo, sei lá, tem uma quina de uma parede apontada para a minha cama, então isso é um fator que já estava atrapalhando, só que eu não sabia. Então se eu tomo consciência disso agora, eu posso ter mais recursos para melhorar isso. E até mesmo, se caso eu não tenha nenhum recurso errado, eu posso ter mais atento àquele fator, resolver outras virtudes que compensem, certo? Então a gente tem que ter, ou seja, esse foco. É como na nossa vida, né? Se eu tomo consciência de um defeito meu, por exemplo, se eu percebo que eu sou... Eu tomo consciência que eu sou preguiçoso, um exemplo, né? Então às vezes eu sempre tive esse problema da preguiça, né? Então agora eu percebo, então opa, agora eu posso lutar contra isso. Eu posso desenvolver mais outras virtudes que compensam, né? Mais amor ao trabalho, mais ritmo, mais disciplina, né? Certo? Então é sempre assim. Então o Feng Shui, ele veio aqui para expandir, para potencializar, certo? E não para a gente ficar mais neurótico ou com medo, né? Então, bom, isso é em tudo na vida, né? A gente pode ficar... A própria saúde, a medicina, né? Ela veio aqui para a gente tomar consciência da harmonia do corpo, que prejudica e oferecer remédios, tratamentos, né? Só que se eu ficar muito focado na doença, eu vou ficar até hipocondríaco. Então, isso é importante, a gente não ficar hipocondríaco no Feng Shui. Sem drama, nunca vai estar perfeito o local, mas eu sempre vou ter recurso para melhorar. Então isso que é importante. E só finalizando aqui a ideia, isso também é uma importância... É uma responsabilidade dos próprios profissionais do Feng Shui. Dos consultores, especialistas, né? De a gente não passar essa imagem, assim, do... Que eu vejo muitas vezes na nossa área do Feng Shui. Fica... Ah, não pode tal coisa, aí não tem jeito, isso não pode ter nunca na casa. Às vezes uma postura muito radical... E que destaca muito os problemas, os efeitos negativos, né? Então, a gente acaba, às vezes, propagando mais medo, né? Do que uma visão... Do que algo que expanda a nossa possibilidade de vida. Que dê mais poder sobre as circunstâncias. Certo? E outra questão, que a gente já falou alguns elementos... Sempre vai ter o fator mais importante é o ser humano. Então, pro pior que esteja o Feng Shui da minha casa... Que eu vou poder sempre melhorar, se eu souber disso... Eu tenho que sempre valorizar o quê? O ser humano. Então o ser humano pode, através de virtudes, de valores, de disciplina, de inteligência... Superar tudo, né? Então... Mas o Feng Shui o quê? Acrescenta bastante, ajuda demais. Mas não pode ser uma fonte de medo, de neurose, né? De uma hipocondria do espaço. Certo? Então, era o que eu queria conversar com vocês hoje em dia. Hoje, né? Um abraço.